Olha, gente. Olha, a pousada que nós estamos ficando muito bem organizadinha e vamos passar um dia aqui para esclarecer a cabeça, olha, bem organizadinha, bonitinha, limpinha, não tem quase ninguém. Olha os detalhes dos quartos. Gostei mesmo. Olha aqui a parte que fica na frente. Tem a cozinha ali. Aí, se a gente quiser fazer comida, tem tudo aqui. Aqui, olha os detalhes. Olha isso. Cada detalhe. Olha esse quadro, né? Aqui fica em frente aos quartos, onde a gente está hospedado. Olha, ela é enorme. Muito bem organizada, limpinha. Olha, gente. Isso aqui é posada, olha. Aí, nós vamos descendo aqui. Gente, aqui é muito lindo, lindo. Olha, que lindo, bem organizadinha. Olha, ó. Ó. Ali já é o lago, o pesqueiro. E nós vamos descendo, eu fico quase no período de quase ninguém, hein? Graças a Deus. E nós viemos passar esses dias aqui para esparecer a cabeça. Muito bom! Olha a beleza que eu estava precisando mesmo, olha isso, aqui tem de curva, eu não sei nem se eu vou conseguir, a gente vai conseguir andar nela toda, ela é grande, esse é o hotel fazenda, gente, e fica bem perto de Goiânia, bem pertinho. Lá mais na frente, quem quiser passar um dia no campo, olha a área de campo. Olha a gente, aqui nós estamos bem, oh beleza, ouvindo o som das águas, o som dos pássaros. Olha isso, vou indo para a área de campo, ele disse que aqui, nessa área de campo, pode ficar mais de uns 300 pessoas, né? Oh beleza! Hoje aqui, esses dias aqui nós vamos aproveitar. Olha que fazenda bonita. Olha que fazenda bonita. Aí aqui, vocês estão vendo, né? Aqui não tem ninguém hoje. Graças a Deus. Que eu não queria estar aqui nesse meio, assim, com muita gente, né? Tem alguns lá na frente que vão passar o dia, mas ficam mais para lá. Aqui nessa área aqui, então ninguém olha. Ali tem os banquinhos. Olha isso aqui, como eu disse, é a área de campo. Então aqui, gente, tem churrasqueira para quem quer passar o dia, né? Aí vai. Então a pessoa que passa o dia aqui, tem acesso a isso aqui, oh. Piscina, banheiro, duchas, área de pesca, restaurante. Aí nós vamos entrando. Olha isso, gente. Aqui eu tô sentindo, assim, um paraíso. Isso aqui tá aquele clima, assim, gostoso, fresco. Olha. Aqui nós estamos no meio da mata. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, para quem quer passar o dia. Olha só. Aqui os banquinhos. churrasqueiros. Ó, churrasqueira. Então cada banquinho aqui, né? Tem só churrasqueira. Aí vai mais para lá. Ele me disse que esses dias quase ninguém está acampando por causa da pandemia. Então, olha que lindo, meu Deus do céu. Como eu lembrei lá da minha raça. Nossa. Gente, vocês souberam, hein? O tanto que aqui é fresquinho. Olha aí. Olha. Aí vem a churrasqueira. Ele disse que não... Tá mais ou menos limpo, mas não tá tão limpo porque... Tem uns caseiros aqui que limpam. Tem uns caseiros aqui que limpam. Mas como esses dias estão, está assim... Muita gente vem para cá. E aí eles limpam de vez em quando. Mas... Olha isso. O beleza da natureza. Olha que mais. Já pensou você passar o dia todo aqui? Assim é um clima assim, fresquinho. Que vocês estão vendo, né? Aqui... Aqui é no meio do mato. Olha. Piscinas e banheiros e buchos. Olha. O córrego. O córrego. Sentiu as áreas das águas? Olha só. Uma pessoa ali pescando. Isso aqui é uma terapia, gente. Para nós que estamos passando nesse momento tão difícil. Por isso que eu vim para cá. Olha que lindo. Perfeição da natureza. E aqui, gente, eu vou me esbaldar. Vou tomar banho nas piscinas naturais que tem. Olha. Nós vamos entrando. Bem fechado. Bem fechado. Estou dentro da floresta amazônica. É isso que eu queria. Olha que bom, gente. Que maravilha. Volto a dizer para vocês de novo. O clima é fresco, gente. Vocês sabem, né? No meio do mato, né? Das matas. Fechado desse jeito. É maravilhoso. É perfeição de Deus. Então, essa área aqui, gente, ela é grande. É toda para quem vai acampar. Olha aqui. Olha isso. É bem organizado, gente. Tem melanchina para todos os lados. Mas você sentar aqui. Olha essa pontinha. Ai, meu Deus. Eu quero mais, mais, mais. O som. O som. Você está em uma calmaria dessa. No meio das matas. Estão escutando. O som na natureza. O som de pássaro. O som de água. O som de água. Cada planta, gente. A planta, né? Lindas. Que nascem. Que são nativas. Aí, vou entrando. E aqui tem umas trilhas Meu esposo e meu filho estão ali Olha Vamos entrando aqui debaixo dos Da mata Olha Agora você vê Aqui acampando o dia todo Olha Olha com sua família Escutando a expressão das águas E depois Olha só isso aqui Sentar e botar o pé dentro da água Olha É um córrego Entrando aqui debaixo dos cipós Quem sabe o que é cipós? Isso aqui Entrando aqui debaixo Ai vai ser muito difícil A gente vai ficar aqui Aqui vou passando na ponte Olha Olha a ponte Passando na ponte Eu estou conhecendo gente Com você E chegamos na piscina Aqui é o restaurante Aqui fica a próxima piscina Aqui fica a próxima piscina Olha Olha Aqui fica a próxima piscina Aqui o círculo passa atrás Olha aquele que eu mostrei para vocês Olha a piscina Tanto que é grande e a água natural. Hoje, esses dois dias, três, eu vou tomar muito banho por aqui. Vou passar lá para o outro lado. Fiz um armascado. E aqui, tudo perto da área de campo. Agora aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.